É interessante que quando a gente chegou aqui no sítio, uma das coisas que eu observei é que eu não orientei meus filhos a trazer nenhum material de estudo para aqui. E enquanto eu estava na cozinha com minha esposa, observei Lucas, o meu filho mais velho, ele já trouxe um livro e naturalmente ele sentou num canto, não mandei, não disse para ele que ele tinha que ler. Mas aí ele pegou o livro e estava fazendo uma leitura de deleite, uma leitura que ele gosta, que ele escolheu para ler. Então isso tornou ele um leitor. E eu vou estar compartilhando com vocês como aconteceu essa formação dos nossos filhos, como é que a gente começou a ensinar, como é que eles desenvolveram as habilidades e competências necessárias. E por que hoje Lucas gosta de ler? Por que Ismaelzinho gosta da matemática? Todo teve uma intencionalidade. Toda a formação que nós passamos para eles tinha um propósito. E está tendo, porque eles não estão ainda em processo de formação. Então a educação domiciliar, ela acontece no cotidiano. Mesmo que seu filho frequente uma escola, você pode ter a prática de dar uma educação diferenciada. E aí E aí